Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite, entre aspas, né, porque mais um vídeo aí de notícia, uma notícia muito importante, é um vídeo extra também, e mano, é o seguinte, é uma notícia muito foda, muito bombástica, que é o seguinte, mano, pra quem não conhece o Ninja aí, acho muito difícil, o Ninja é o streamer mais famoso da Twitch atualmente, ele recentemente passou o Summit, né, ele estronou o canal da Twitch com mais seguidores, ele foi o primeiro canal da Twitch a atingir 3 milhões de seguidores, mas enfim, mano, isso praticamente só com Fortnite, certo? E bom, ele streama Fortnite praticamente todo dia, e ontem, mano, ele estava jogando modo dupla com nada mais, nada menos do que o Drake, mano, sim, o Drake mesmo, aquele rapper mundialmente conhecido, o cara famosíssimo, né, mano, acho que aqui no Brasil ele é mais conhecido até por esse meme aqui do que pelas suas músicas, mas enfim, o cara é muito famoso, e ontem ele jogou com o Ninja, mano, Fortnite, lá na live da Twitch do Ninja, e mano, vocês não vão acreditar, eles quebraram o recorde mundial de viewers assistindo uma live simultaneamente na Twitch, Mano, sim, cara, e não só quebraram o recorde, como eles amassaram o recorde, eles ultrapassaram, quase dobraram, sabe, o recorde, que é o seguinte, mano, o recorde anterior desse, era, foi feito, né, pelo Dr. Disrespect, que é um streamer super famoso também, de pub, né, e mano, ele tinha atingido a marca de 388 mil pessoas assistindo simultaneamente sua live, que era o recorde mundial, né, antes de ontem, certo? E ontem, o Ninja e o Drake bateram, mano, vocês não vão acreditar, mais de 630 mil viewers simultâneos, mano, é uma coisa absurda, cara, eles quase dobraram o recorde mundial, vocês não estão entendendo, mano, 630 mil é uma parada fora do comum, cara, muito louco, isso só mostra a força que tem o Fortnite, é claro, né, que o Drake é um cara super famosíssimo, E não foi só com o Drake que o Ninja jogou ontem, o recorde mundial foi quebrado ali, quando ele jogou dupla com o Drake, certo? Mas o Ninja também, ele jogou depois com um cara que é jogador de futebol americano, se eu não estou enganado, e também com outro rapper famoso, certo? Então, eles eram um esquadrão lá dos negos super famosos também, tipo a live do Ninja ontem, mano, ficou com tantos vídeos, cara, que é uma coisa inacreditável, mas o recorde mundial foi quebrado quando o Ninja jogou com o Drake, né, que eles atingiram o pico de 600, um pouco mais de 630 mil. Eu tirei essa informação de um site, vou deixar o link aí na descrição, mas bom, eu tenho o print aí do Gabriel GF, né, o GFzão, estava acompanhando a live ontem, eu infelizmente não acompanhei a live ontem porque eu estava ausente, mas o GF estava acompanhando, ele tirou um print aí, vocês podem ver que no print, mano, tem mais de 600 mil pessoas, até engasguei, porque é muita gente, mano, mais de 600 mil pessoas assistindo eles, cara. E ele chegou no pico aí de 630 mil, um pouco mais, eu não cheguei a encontrar o número exato, a impressão exata aí do pico da live dele, mas enfim, foi um pouco mais de 630 mil, mas o que importa, né, ele ultrapassou o recorde mundial, tipo, disparado, mano, disparado, cara, ou seja, mano, como eu falei, só mostra a força aí do Fortnite, que, cara, se vocês não sabem, mano, o Ninja é um cara que cresceu absurdo com o Fortnite, eu acompanho a live do Ninja faz um bom tempo, na verdade, e quando eu acompanhava ele, mano, se eu não me engano, eu tinha 500, 600 mil seguidores, cara. E o Summit já tinha 2 milhões e pouco, 2 milhões e 700 mil, acho, por aí. E, cara, o Ninja simplesmente disparou na Twitch, ele ganhou muitos seguidores, muitos subscribers, ele, mano, ele deslanchou com o Fortnite, e hoje ele já é o canal mais seguido, né, da Twitch, ele tem mais de 3 milhões e 400 mil seguidores. Ele bateu uma marca de 3 milhões, se não me engano, semana passada, e hoje já está com quase 3 milhões e meio, porque só na live de ontem, que ele ficou com tantas pessoas assistindo ele, tá ligado, ele ganhou mais de 150 mil seguidores só de ontem pra hoje, mano, né, sério, eu não tô mentindo, eu tirei essas informações aí do Social Blade, que é um site muito preciso, né, enquanto essas informações de Twitch, YouTube e tudo mais, mano. Mas, enfim, essa é só uma informação que eu quero passar pra vocês, muito bacana o nível, né, que o Fortnite tá alcançando e pode até passar mais do que isso, pode chegar num nível maior do que esse. Porque, cara, eu arrisco a dizer que Fortnite é talvez o jogo mais jogado atualmente, certo? E, mano, na Twitch, o Fortnite, se não está entre o primeiro jogo mais assistido, está sempre entre o, tipo, top 3 certo, tá ligado? E o Ninja foi um cara que ajudou demais a comunidade, e ele também, né, tem que agradecer demais a Epic Games, que criou Fortnite, porque, mano, eu também comecei a acompanhar o canal do YouTube do Ninja, quando ele tinha cento e poucos mil inscritos, eu não tô zoando, ele tinha 180 mil, acho. Hoje em dia já tá com mais de 4 milhões, mano, então o cara cresceu horrores com o Fortnite, e Fortnite, mano, tá sendo tão visto quanto no YouTube e quanto na Twitch. Então, eu queria dizer, eu não tenho total pressão pra dizer, mas eu acho que o Fortnite é o jogo mais jogado atualmente, mano. Como eu falei, eu não sou o cara da precisão de falar as informações corretas, mas pelos números que esse jogo tá alcançando, eu arrisco a dizer isso, beleza? Mas, enfim, mas espero que vocês tenham gostado aí da notícia, uma notícia muito boa, né, em relação aí ao Fortnite, pra quem gosta do jogo, pra quem quer fazer conteúdo do jogo, porque esse jogo tá crescendo horrores, de uma forma absurda, que eu nunca vi antes, assim, uma coisa muito louca, sabe? Eu tô muito feliz com isso, porque eu gravo vídeo de Fortnite, eu creio que isso ajuda o jogo a crescer, ser mais conhecido. Muitas pessoas apostam que não conheciam o jogo até ontem, mano, sim, muitas pessoas não conhecem o jogo, até, tipo, por exemplo, um fã ali do Drake, gosta muito do cara, foi ver a live só por causa do Drake, sabe? Muitas pessoas foram assistir a live do Ninja por causa do Drake, isso é um fato. Então o Drake, querendo ou não, ele ajudou muito também a comunidade do jogo, porque aposta que muitas pessoas conheceram o Fortnite ontem, tá ligado? Assistindo aquela live que atingiu absurdos 630 mil pessoas simultaneamente na live, mano, é uma coisa inacreditável, mano, que foi a live de ontem. Mas, enfim, mano, é isso, o vídeo de hoje é um vídeo de notícia extra aqui falando desse absurdo que foi a live de ontem, do Ninja, que, mano, cê é louco, mano. Enfim, mano, se gostou deixa o like, como eu falei, não custa nada, só fortalece aqui, nóis. E é isso, mano, se inscreve no próximo vídeo, aquele abraço, valeu, e eu fui!